Seis horas da manhã, gente. Segunda-feira. Eu continuo aqui na casa de manhinha. Como eu falei pra vocês, eu vou estar indo hoje, né? Daqui a pouco. E manhã já está aqui a todo vapor, gente. Varrendo aqui o quintal. Olha só a sujeira. Todos os dias. Todos os dias na manhã, manhã varrendo. Todos os dias, gente. É por conta das flores, né? Das folhas. O vento traz bastante sujeira também. Kaleb já está acordado e já está arrumado também. Eu já levantei, já vesti a roupinha nele porque o carro passa cedo. Sete e meia. Então, vocês sabem, né? A hora passa voando. Então, já arranjei ele. Aí está aqui atrás de manhã. Mô! Kaleb! Enquanto o Iago está ali deitado ainda, ele já está assim, ó. E está frio aqui. Olha só como está. Está fazendo frio. Sai daí, pra vó juntar o lixo. Vai juntar. Corre! Corre, mamãe. Corre, mamãe. Corre. Aí eu vou vestir minha roupa também. Daqui a pouco é hora de ir. Vem, Kaleb. Obrigada. Tô passando aqui, gente, uma base no rosto Pra dar uma melhorada, né? Eu esqueci a minha esponjinha E a minha irmã derrubou as dela Eu tô passando com os dedos aqui mesmo, mas deu certo E Caleb tá aqui, gente, grudado comigo Eu acho que ele tá pensando Que eu vou deixar ele, né, com manhinha Ele sempre fica com manhinha pra sair Eu acho que na cabeça dele ele vai ficar Tá aqui, não gruda E que não chegue largar de forma nenhuma Aí só vou dar uma ajeitada aqui no rosto Bem rapidinho Pra daqui a pouco a gente ir But you're worth more than both Prontinho eu estou, gente Olha só meu look Roupa básica mesmo, né? De sempre Calça, blusinha E dei uma tapeada aqui no rosto, né? Como eu falei pra vocês Vai pra essa criança como tá, gente Levanta, mãezinha Vem Tá no medo, gente De deixar ele aqui Vem Dá, dá, mamãe Tá se sujando, filho Vem Vem, mamãe Mamãe vai levar você Ó lá, ó Veja aí como você tá bonitinho, ó Não quer conta Manhã também já tá pronta ali Meu cabelo como está liso, gente Prático, né? Tá lisinho E aguinho também Já está pronto Já está lisinho As duas bolsas que eu trouxe Só não É só não Essa toalha aqui de Caleb Que eu deixo aqui Pra gente partir pra casa, né, mãe? É só não Se fosse uma imagem mais bonita, ela está gostosa. É de botar gelo, não tem tampa, 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 já chegamos aqui em Coité, já estamos na loja de queijo, na loja de 12, né? Então vocês sabem que quando eu venho aqui em Coité, eu tenho que vir aqui nessas lojinhas. Aí eu estou dando uma olhadinha aqui, né? Ver se chegou novidades. Olha, gente, esse prato aqui é bem bonito, eu gostei dele. Mas é o prato fundo. Não tem o prato raso, esse aqui também é fundo. Tem o prato de sobremesa. Ah, tem, gente, aqui o raso. É um rosto bem bonitinho, na câmera não está dando para ver, mas é bem bonito. Mãe já está aqui, olhando as coisas também. Isso aí é pequeno, né, mãe? Se fosse maior. Vou colocar tempero, gente, mas é de plástico. É pequeno. Vamos ver a parte da decoração aqui, gente. As taças, 12 reais uma. Ó, dá um propósito aqui, de mesa posta. Ó, está bonita, gente. Assim, está meio embolado, né? Porque é só para mostrar os itens. Ui, gente, tem porta... Descanso de xícara, né? Descadé, mãe? O cavalinho... Pacoachó, pacoachó... Não dá rubi não, mas... Ah, olha aí, mãe. Olha as caçarelas aí. É porque é mula. É mula mesmo. Tem com tampa, só que é melhor com tampa. Mãe, ele vai comprar a gente de plástico. É bonito esse. Tem aquele também lá embaixo, não viu? De renda. É, eu vi. Mãe, isso aqui é meu hoje. Mãe, isso aqui é eu vi. Isso aqui é eu vi. E, compra. Mãe, isso aqui é o que eu vi. Ah, é... É, mãe, é... Ah, eu vi que eu vi. Ah, eu vi que eu vi. Ah, eu vi que eu vi. E o copo do México também, tá bom? É, um é doze, não sei se, né? É, eu vi quatro. Mas não é as quatro por doze, não. Deve ser um. Ah, eu vi. Ah, é. Só que eu vi o quarto menino. Não tem, assim, peludinho também. A pelúcia tá fria. Ah, é quanto é... É, eu não sei. É, e daqui tá mais bonita a pelúcia. Doze reais cada ano. Doze reais cada ano. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai amor, tá escolhido Minha mãe comprou, gente, ó E é do grandão, é esse mesmo Não é sabe, né? É É do grandão Aqui, cara, é impressionante Mas é dois Um só Dois, é dois, é só por 10 reais É isso mesmo É, é dois por Aí, dois unidades por vinte, entendeu? É, eu comprei, eu comprei Não, 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 não Não, não, não Não, não Gente, cheguei Já lá na casa de manhã Da cidade também, né? Como eu mostrei pra vocês Já fiz o almoço Já teria um curtido também Porque eu tava cansada E eu fiz umas comprinhas lá Compartilhei um pouco lá nas lojas Pra vocês Mas foi pouca coisa mesmo Ó, na loja de vinte, gente Eu peguei aqui esse kit de copo Vem três copos Logo quando a loja abriu, gente Vinha seis por vinte Agora, né? Deu uma diminuída E agora só vem três copos Mas como eu estou precisando de copo Aí eu trouxe esses daqui E eu vou tirar um aqui Aí eu vou tirar um aqui pra vocês Vê, gente? É um copo bem grosso E bem pesado E eu achei ele bem bonito Olha só o detalhe dele Tem umas listras Que eu estou dando pra vocês verem o vídeo Mas depois eu viro a câmera E mostro mais de perto pra vocês Mas eu achei, gente, ele maravilhoso E muito pesado O vidro dele é bem grosso Aí depois eu pego mais três, né? Copo mais três Aí fica um kit de seis Achei ele muito bonito mesmo E eu também peguei, gente Eu peguei também É, xícaras Porque xícaras aqui Tá sumindo, né? Aí eu peguei essas daqui Ô, eu não acredito que eu peguei pouco E agora, gente, que Milena veio perceber Que não é xícara Você já acredita? Como é que tem uma burrice dessa? Gente, eu olhei isso aqui Mãe também comprou Eu não sei se o Mãe pegou a xícara Ou pegou o copo também Gente, você tem que ficar chato, né, mãe? Que banho de brilho Eu olhei pra isso aqui, gente Por Deus que eu enxerguei Uma xícara Eu achei que era uma xícara Na agonia, sabe? É copo, gente Três copos também Meu Deus Mas não perde não, né, gente? Mas é esses copos assim Geralmente é mais pra uísque, né? Quem toma uísque Essas coisas Mas coloca sorvete Pra fazer que nem água Você coloca sorvete Mas tá tudo bem, gente É bem bonito também, né, mãe? E assim Se eu não me engano É igual o copo É igual, gente Tá vendo? Tá bonito, né, gente? Só não era isso que eu queria Eu achei que era xícara Mas tudo bem Quando eu for lá Eu realmente pego as xícaras Aí agora eu tô na dúvida Se tinha xícaras Ou era os copos Que eu achei que era Eu vou perguntar amanhã Daqui a pouco O que foi que ela levou E falo pra vocês É, mamãe É, é de mamãe Tá? Não pode não que quebra Aí eu trouxe também Esse cheirinho aqui, ó Era dois por vinte Aí eu trouxe um pra casa E amanhã levou o outro Aí eu peguei a essência de bambu Que é bem É bem cheirosinho, né, bambu? E eu passei lá na boticária Pega lá, mãe Olha o negócio aqui O desodorante Fiz lá Fiz lá Fiz lá Aí o Iago, gente Me pediu cartas Essas cartas assim, ó De futebol Entende que é, Iago? É de futebol É de quê? Estou do gás Estou do gás, gente Acho que eu não vou ver, né, que tem Não tudo bem, não Mas foi assim, ó Comprei dois reais de figurinhas Vem desse tanto aqui De figurinhas Aí, gente Passei no boticário Gravei também lá um pouquinho pra vocês E comprei um perfume Esse perfume aqui, gente Linda felicidade Eu nunca usei Nunca nem quis sentir o cheiro dele Mas, gente Me falaram que ele Me falaram não Eu assisti o vídeo No tiktok De uma mulher falando Que ele é bem cheiroso Sabe? Um perfume que muita gente não conhecia E realmente, gente Esse perfume aqui É maravilhoso O cheiro dele é surreal Muito bom mesmo Eu vou abrir assim, gente Simplesmente maravilhoso Muito cheiroso E eu trouxe também, gente Esse antitranspirante aqui Da... É linda também, tá? Só que não é da linda felicidade É o linda tradicional mesmo Porque lá não tinha, né? Eu queria também Mas como não tinha Aí eu trouxe esse aqui também Mas o cheiro, assim Vamos dizer que segue a mesma pegada Vamos dizer Porque o menino que explicou lá, né? São as mesmas essências Só muda algumas coisas Aí essas são minhas comprinhas, gente Esses... Só que eu tava precisando, né? Eu já tenho um perfume aqui Mas eu sempre dou Um perfume que é demais E outra comprinha, gente Foi isso aqui, ó Que o Iago comprou lá Na loja de vinte também Aqui é um ventilador E aqui tem uma luzinha Parece uma... Como é o nome do Iago? É... Aeronaví Uhum Bem bonitinho, gente Aqui é a luzinha, né? Que ele já tem Aí colocou meu notebook ali E está o cantinho dele O Caleb tá aqui, gente O Caleb não pode ver A luz que ele quer Ficou bem bonito, gente Bem bonitinho aqui, ó Tá vendo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Porque quando a gente Sai assim, né? Meu povo chega com bastante roupa Pra lavar E já desorganizei também Todas as bolsas, né? Que eu levei E eu tava lembrando ali Que pra arrumar é tão bom, né? A gente tá super empolgado Mas na volta, gente Pra desfazer a mala É ruim demais Aí eu já coloquei Essas daqui Que são mais claras E agora eu vou colocar as outras, gente Porque tem mais roupas também Pra ir lavar Aí enquanto eu tava lavando aqui, gente Eu já dei uma organizada na casa A casa tava básica, sabe? A limpeza eu nem gravei pra vocês O que eu quero mesmo mais tarde é lavar só o banheiro Né? Porque eu não faxinei antes de ir pra casa de manhã, não Aí tá precisando Mas de resto a casa já tá toda organizada Nem compartilhei com vocês, gente Porque assim, tava bem prática mesmo Só passei a vassourinha e tá ok Aqui hoje tá nublado, gente Olha só, cheio de nuvem o céu Mas é isso, gente Aí mais tarde eu acho que só vou conseguir lavar o banheiro à noite Quando o Caleb dormisse, eu lavo mais um pouquinho pra vocês Agora já são oito e meia, meu povo E eu vou começar a lavar meu banheiro aqui Porque tá bem sujo E durante o dia é bem complicado pra eu lavar por conta de Caleb Tá? Então vai ser agora mesmo O jeito que eu vou lavar Já peguei os produtinhos aqui Eu acho que eu não esqueci de nada, não Olha só, eu peguei água sanitária aqui Que eu já até joguei na parte ali do box, não É da parte do box lá pra dentro, né? Do chuveiro Pra ir já limpando Aí eu peguei aqui limpar vidros Que eu vou limpar aqui no espelho, né? Detergente Peguei aqui, gente Esse limpador perfumado Que só tem um pouquinho Peguei o sif A minha esponjinha já está aqui Tá faltando só a do vaso, gente Agora eu columbrei Essa bonita, gente Aqui tá uma bagunça Vocês não fazem ideia Eu já vou dar uma dica, gente Pra limpar o box de vocês Olha só, o mundo tá muito sujo Não dá nem pra ver o outro lado Pra vocês terem ideia de como tá sujo E uma dica, gente Maravilhosa que eu vi Vocês vão ver no decorrer do vídeo aí Quando eu estiver lavando aqui Vocês vão ver como vai ficar Bem limpo o meu box E é assim, gente Muito fácil mesmo É só eu pegar Uma ombrio, né? Uma esponja de aço Você vai colocar na sua esponja, gente Vai molhar Assim No início, gente Fiquei com muito medo Achando que ia arranhar, né? O meu box Mas não arranha Você molha o box E vem com detergente Bastante detergente Joga mesmo detergente E vem passando Não se preocupe Não vai arranhar E não precisa esforço, gente É maravilhoso Vocês sabem que eu sempre limpei com cife, só que é melhor, gente, que o cife. Limpa muito mais rápido e sem esforço. Aí eu vou começar lá por dentro, né, depois eu venho aqui pra lavar a pia, o vaso, aí vocês vão acompanhando. Eu vou começar lá. 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 Eu vou começar lá, nem nada, pra vocês verem. Vocês viram, né? Só passei uma vez. Olha o box, gente. Olha só isso. Olha só. Olha só. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha aqui. Olha aqui. Gente, essa dica é maravilhosa. Gente, essa dica é maravilhosa. Gente, essa dica é maravilhosa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E aí 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 E aí